Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Maiabusa tem também A noite chegou e nós partiu pro baile funk E como de costume toca nave no rasante De sonata, de azira, as mais gata sempre pira Com o brilho das joias no corpo De longe elas miram Da até piripaque do Chaves Onde nós por perto passa Onde tem fervo tem nós Onde tem fogo com água É desse jeitinho que é Seleciona as mais top Tem três portas, três lugares Pra três mina nuvelosa Se quiser se envolver Chega junto, vamo além Nós é os pica de verdade Hoje não tem pra ninguém Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Ai a Busa tem também Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Ai a Busa tem também Quem quer funk de verdade Vem com nós É do que a fã de produções é palhaço Nós mantém a humildade Mas nós sempre para tudo Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Ai a Busa tem também A noite chegou e nós partiu pro baile funk E como de costume toca a nave no rasante De sonata, de azira As mais gata sempre pira Com o brilho das joias no corpo De longe elas miram Até piripaque do Chaves Onde nós por perto passa Onde tem fervo tem nós Onde tem chocomada É desse jeitinho que é Seleciona as mais top Tem três portas, três lugares Pra três mina nuvelosa Se quiser se envolver Chegar junto vamos além Nós é os pica de verdade Hoje não tem pra ninguém Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Ai a Busa tem também Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Ai a Busa tem também Quem quer funk de verdade vem com nós É do que a funk de produções é palhaço Nós mantém a humildade Mas nós sempre para tudo E o Zé Povin que olha De longe diz que é absurdo Os invejosos se perguntam Tá maluco? Que que é isso? Mas se perguntar pra nós Nós vai responder churis Só comenta e critica Fala mal da picadilha Não sabe que somos sonhos de consumo da tua filha Então não se assuste não Quando a notícia vier à tona Ou se trombar ela na sua casa Em cima do meu colo na sua cotona Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Ai a Busa tem também Conta nos plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazá tem bandite Ai a Busa vem que tem Vamos além, valeu neném Tchau 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 Tchau